Música Eu já tinha vindo pra São Paulo, já tinha vindo pra Campo Grande, pra Santos Eu vinha, começava a trabalhar na esperança de poder arrumar um lugar pra trazer os meus filhos Que eu me dava pra minha mãe Eu via que era muito difícil uma mulher jovem demais criar dois filhos sozinha Aí foi esse movimento, a militância do movimento Foi a esperança que eu vivi, consegui o meu lote de terra, plantar, colher e criar os meus filhos Eu era uma turista de ônibus, né? Então eu levava as pessoas de madrugada pra ocupação Quando acabava de carregar eles, eu pegava o trator e ia tombar terra Lá pra meio dia, meio e meio, eu descia do trator, pegava um caminhão, ia numa cozinha comunitária Buscava as comida, a comida trazia pra eles Descia dali e ia pro trator de novo E no fim da tarde levava as pessoas com ônibus em pó Tinha chegado um dinheiro no Banco do Brasil para os assentados O Banco segurou esse dinheiro Pra forçar a liberação do dinheiro, nós ocupamos o banco Uma foto que saiu no jornal Estado de São Paulo Eu tô na frente do banco com a Violinda conversando com o gerente do banco Na segunda-feira, pra igual a minha irmã Mas mesmo assim, eu não aceitei provar Eu demoei uns, acho que uns três meses, mais ou menos, pra aceitar Eu não tinha mais sonhos Eu nunca tinha aberto mão dos meus filhos E dessa vez eu tive que abrir Tive que pedir pro pai que morava em São Paulo Que ele me ajudava com nada Ficar com as crianças por um tempo Pra eu poder levantar essa coisa de novo Chegou ao ponto de eu não ter como poder ir dentro de casa Quando eu me vi sem os meus filhos, eu me vi sem chão Eu com 20 mil reais, eu compraria um carro Usado aí de cinco E teria 15 pra eu comprar coisas no Paraguai E revender aqui, que é o que todo mundo vivia lá Então eu vou topar, vou fazer isso Alguém me perguntou o valor e eu falei que era 20 mil reais Nossa senhora, todo mundo caiu de pau no Playboy Aí a Playboy me chamou pra retenciar Ah, essa coisa eu falei Eu aposei mesmo Se o que preciso fosse, eu faria tudo de novo Conseguir melhorar minha vida Dar escola pros meus filhos Ter uma boa casa Foi assim que eu consegui Eu não tenho direito de pedir mais nada a Deus Eu só tenho direito de agradecer Eu fui convidada pelo Bucu e pelo Otávio Mesquita Nós fomos fazer uma brincadeira lá em Pelagos Com os caminhões de franque Ia até a corrida, eu largava em último e ganhava a corrida Sacanhando os caras, né? Foi muito legal, foi muito engraçado E nesse dia, eu acelerei esse caminhão de verdade Sem nunca ter sentado um último de corrida Eu tinha entrado numa pista de corrida Aí quando eu comecei a trabalhar na fantasia No meu camarinha, eu coloquei as fotinhas dos caminhões No espelho, passou um câmera O Luizão olhou e falou assim Pô, você gosta desse caminhão? Ela falou que eu adoro, cara Você não tem vontade de correr? Eu falei, pô, pra caramba Mas você acha? Que eu vou arrumar com você de correr lá Vai, eu tenho um amigo que consegue fazer você correr E me levou pra conhecer o Renato Nós montamos o meu caminhão em sete noites Aí nós fomos pra pista treinar Eu fui treinar com o caminhão do Renato Fomos pra Cascavel Uma pista muito rápida E bastante perigosa Só lembro que o Renato falou assim Olha, antes de você aprender a andar, a correr A gente tem que aprender a sair da pista Errar O caminhão capota Se você viu que vai sair Ir em direita e vai pra onde você tiver que ir Eu já dei uma escapadona Já fui com a Brita Aqui no coração veio na boca Mas eu falei, eu vou andar nisso Você é diferente Você é único Então você vira ponto de referência Igual na corrida O chefe de equipe ficava com o piloto Ó, aperta aí, aperta aí Que a Débora tá na sua frente, cara Então ninguém quer ficar atrás de mim Porque sempre vai ter aquele chato daquele amigo Que vai ficar zoando O cara fala, eee, perdeu pra Débora E perdeu pra mulher Esse Mulhercita vai mostrar O meu lado simples também Porque todo mundo vai ver o tempo todo Que é uma briga, né Com as outras mulheres Porque elas dão o valor em coisas que eu não dou mais Só que eu passei por um assalto Onde eu fiquei entre a vida e a morte Eu fiquei com três bandidos E um drogado Um deles drogado Pondo uma arma na minha cabeça Todo momento que ele me matava E eu entendo de água Então ela tava carregada até a boca Eles levaram tudo Eles levaram todas as minhas joias Eles levaram tudo de valor que tinha na minha casa Então desse dia em diante Eu decidi pelo segundo Eu quero viver bem Mas tem coisas que eu não necessito Eu não preciso gastar 20 mil reais de vestido A 10 mil, 20 mil, 30 mil Uma joia Eu já fiz isso Quando eu trabalhava na fantasia Minha filha Paguei carnê Mas paguei prestação de joia Assim porque Era um sonho Eu não podia ter Aí de repente eu tinha um salário Onde eu podia comprar Então eu faço as coisas para mim E para a minha família Eu tenho carro que eu gosto Porque eu gosto de carro Adoro Mas eu não tenho vestido Para mostrar para minha amiga Ou para minha inimiga Eu não gosto de salão Eu não gosto de shopping Eu não gosto do mercado Eu faço tudo isso Porque eu sou obrigada Eu acho que o dinheiro não aguenta Desafor As pessoas não entenderam isso aí A maior extravagância que eu fiz Foi um relógio que eu comprei Para o Renato Que foi embora Era um relógio de colecionador Uma série limitada Do Ayrton Senna Eu acho que eu demorei uns dois anos Para dar esse relógio O nosso maior investimento Na nossa casa Eu morava na Serra da Cantareira E tive esses problemas Aí nós vendemos lá Vendemos tudo o que a gente tinha De picadinho Um carro Sabe? Para poder comprar aqui Aí compramos Pagamos Acabamos de pagar E aí a gente foi Retomando de novo Eu tenho uma vida melhor Do que Muitos brasileiros Com certeza Mas eu não Não rasgo dinheiro Como muita gente rasga por aí Eu me considero uma trabalhadora Porque Eu ganho com o meu trabalho Eu se eu não tiver lá na colhida Não tenho patrocínio Não tenho de indique Dinheiro não traz felicidade Dinheiro não Alguém está esperando falar Compra Também não compra felicidade É bom ter Sim Com certeza Não vou ser demagoga Não Mas a felicidade está dentro da gente A felicidade está com a nossa família A felicidade está com seus amigos Entendeu? Porque embora eu fosse pobre Paupérrimo Eu me divertia Eu tinha meus amigos Eu não tinha um tostão para sair de casa Mas eu não ficava um fim de semana em casa Eu tchau Eu tchau A felicidade está para ela Mesmo